Música 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 Conseguiu uma âncora por aí? Acho que eu recubei um Por que a gente não troca de lugar? Você trabalha aqui embaixo Eu trabalho em cima Música 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 Chega! Um cofre aqui em cima, eu acho que derrubei o... E de agora em diante você trabalha perto de mim? Onde eu posso ficar de olho em você? Ah, que fonteiro! Ainda mais tentativas de construir o barco de... Vamos ver o barco de esponja, que chegou no mar! O barco que já vim pronto é pra Maringueir! Maringueiro de verdade montou um trope o barco! Não tem o marzinho! Pobb esponja, seu cabeça de marisco! Não pode montar o mastro primeiro! Que que isso não dá para matar?! Eu disse, olha que põe o seu cabeça de marido. Você tem que começar com a base.